Essa é mais uma do Geleia post Ai que delícia, ai que delícia Aqui no baile funk tu sabe quem é o astro No baile da gaiola tu sabe quem é o astro No baile do complexo tu sabe quem é o astro Aqui na rua A tu sabe quem é o astro É o DJ Geleia, Geleia, Geleia É o DJ Geleia, Geleia, Geleia O DJ Geleia vai tocar Fui pra Itália passear Chegando lá eu conheci uma italiana Ela me olhava, dava pra ver que queria me amar Ela fez pita, eu entendi que ela queria beijar Italiana, então me ama Se quer prazer vamos pro quarto em cima da cama Italiana, então me ama Se quer prazer vamos pro quarto em cima da cama Eita é ruim, lá vem estresse Meu Deus do céu os contadinhos se correm Eita é ruim, lá vem estresse Meu Deus do céu os contadinhos se correm Tocou um na minha rua de segunda quinta só no sapatinho Fiquei semana, ficava tranquila, marcava a presença com outro boizinho Só que um deles me manda mensagem, falou do meu bem você e minha galera Logo depois foi aquela boizagem com aquela imagem que eu falei saia Ela viu a tropa, ficou safadinha Ela viu a tropa, ficou safadinha Ela fica assim ó Ela fica jogando a pepequinha Fica jogando a pepequinha Fica jogando a pepequinha Caraca Ela fica jogando a pepequinha Fica jogando a pepequinha Fica jogando a pepequinha Na gaiola é sim, pro geleia jogar na cara Na gaiola é sim, pro geleia jogar na cara Na gaiola é sim, essa é mais uma do geleia post Quando eu te chamar, tu vem Sentando na pipi, desliza sem parar Sentando na pipi, desliza sem parar Bota a mão no chão, que eu vou encaixar Impi no bundão, que eu vou sarrar Joga a bunda pro alto, que eu vou Socar, botar, socar, botar Essa é mais uma do geleia post Vem, 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 vem Essa é mais uma do geleia post Aqui no baile funk, tu sabe quem é o astro No baile da gaiola, tu sabe quem é o astro No baile do complexo, tu sabe quem é o astro Aqui na rua A, tu sabe quem é o astro É o DJ Geleia 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 É o DJ Geleia 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 O DJ Geleia vai tocar Vim pra Itália Passear Chegando lá eu conheci uma italiana Italiana Ela me olhava, dava pra ver que queria me amar Ela fez vida e eu entendi que ela queria beijar Italiana Então me ama Se quer prazer vamos pro quarto em cima da cama Italiana Então me ama Se quer prazer vamos pro quarto em cima da cama Italiana Ihhh 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 Ficou um na minha rua, de segunda a quinta, só no sapatinho Fique semana, ficava tranquila, marcava a presença com outro mais Só que um deles me manda mensagem, falou do meu bem, você e meu galera Logo depois foi aquela postagem, com aquela imagem que eu falei, já é Ela viu a tropa, ficou safadinha Ela viu a tropa, ficou safadinha Ela fica assim, ó Ela fica jogando a pepequinha Fica jogando a pepequinha Fica jogando a pepequinha Caraca! Ela fica jogando a pepequinha Fica jogando a pepequinha Fica jogando a pepequinha Na caiole sim, pro geleia jogar na cara Na caiole sim, pro geleia jogar na cara Na caiole sim, essa é mais uma do geleia, poxa Quando eu te chamar, tu vem sentando na pipi Desliza sem parar Sentando na pipi Desliza sem parar Bota a mão no chão Que eu vou encaixar Impi no bundão Que eu vou sarrar Joga a bunda pro alto Que eu vou Socar, botar Socar, botar Essa é mais uma do geleia, poxa Essa é mais uma do geleia, poxa Eita Vai, 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 vai Eita Eita, eita, eita Vai, 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 vai